Boa tarde, honra toda minha, desculpa aí pelo atraso aí que o treinamento se prolongou um pouquinho agora pela manhã e deu para entrar apenas agora aqui, mas é um prazer falar com todos aí de Ribeirão. Tá bom, muito obrigado mesmo, nós temos aqui o João Cristóvão, nosso repórter, Luiz César Morales, meu nome é Wilson Rocha e logo quero te dar uma boa notícia, a W Sports fez aqui uma pesquisa no Facebook quais eram os três melhores treinadores da Série C do Campeonato Brasileiro, tivemos até alguns companheiros de imprensa e o seu nome está entre os três maiores nomes dos técnicos da Série C, o seu nome está ao lado do Léo Condé e do Argel Fuchs, portanto nós aqui na nossa eleição elegemos Eduardo Batista entre os três melhores treinadores da Série C do Campeonato Brasileiro, professor. Para mim é uma honra, é um campeonato onde tem grandes treinadores e você ser lembrado sempre é bastante importante aí, fico honrado e agradecido aí por quem votou. Tá bom, eu vou ser com o Morales quem nos viabilizou esse bom bate-papo, que você faça a primeira pergunta para o professor Eduardo Batista, técnico do Mirassol. Muito obrigado, eu sei que o jogo é às 11 horas, com certeza você ia treinar no horário para testar esse ambiente, mas obrigado pela oportunidade. Eduardo, a gente sabe que o Mirassol praticamente trocou o time inteiro, o principal listão para essa Série C. E ainda assim, a gente sabe que, na nossa opinião, o Mirassol ainda não engrenou, o Mirassol ainda está um pouquinho longe do G4. O time sentiu? Você acha que essas mudanças muito drásticas, rapidamente, saindo do Paulistão, já entrando no brasileiro, às vezes atrapalhou um pouquinho, Eduardo? Não, atrapalhou bastante, né? Porque você tinha uma filosofia que já vinha desde o ano passado, né? E ao fim do Campeonato Paulista você perde aí praticamente 10 titulares, né? E isso dificultou bastante, porque nós tivemos que contratar rapidamente, repor rápido essas peças, e a gente busca por entrosamento, a gente tem feito bons jogos, né? Mas ainda longe daquela consistência que a gente precisa ter para se ganhar o jogo, para ganhar uma sequência, né? A gente está um pouquinho longe do G4, mas ainda tem muita rodada pela frente, né? O campeonato é muito igual, né? O campeonato, ele se desenha com todos os times, principalmente esse grupo aqui, né? Jogando de uma maneira muito parecida, as equipes fortes igualmente, então a gente busca uma sequência de vitórias para dar confiança, né? A verdade é que as equipes que estão à frente são aquelas equipes que conseguiram essa sequência e ganharam confiança. Acho que a confiança é o melhor jogador aí desse campeonato. Nosso repórter João Vítor Cristóvão, pois não, João? Eduardo, primeiramente é um prazer poder falar com você também, obrigado por aceitar o nosso convite. O Mirasol não perde para o Botafogo há quatro jogos, né? Vem uma sequência boa, inclusive você venceu aqui em Ribeirão Preto no jogo da ida. Dá para falar que você achou o jeito de jogar contra o Botafogo, né? Deu para, inclusive, no campeonato paulista também, acabou vencendo por 2x1. Dá para falar isso? Que são os mesmos jogadores do Botafogo e o Mirasol mudou bastante, né? Do paulista para cá. Dá para falar que você achou um jeito ali de enfrentar a equipe do Botafogo? Não, acho que não tem um jeito para enfrentar a equipe do Botafogo. A gente sabe que as equipes do Argelas são muito aguerridas, né? Um time muito forte, muito veloz, né? E a gente busca busca neutralizar essa situação, né? Mas toda vez que nós ganhamos foram jogos difíceis, jogos duros, muito estratégico. Principalmente o jogo do campeonato paulista aqui, ele foi, né? Foi palmo a palmo ali, decidido apenas no final, né? É mais um jogo difícil, né? Jogando em casa aqui, né? É mais um jogo onde a gente precisa vencer também, né? Então a gente tem que respeitar bastante a equipe do Mirasol e o Argel como treinador, que é um grande treinador no cenário brasileiro aí. O Argel, ele tem protestado veementemente contra esses horários das 11 horas da manhã. Ele até teve uma discussão com o Mazola, mas de amigos. Eu estava narrando na cabine, eu achei até que os dois estavam brigando. Você sabe que o Argel conversa com os braços, né? Então dá impressão que o Argel está sempre brigando, mas ele não é briguento não. E o Mazola não é muito diferente também. Então uma conversa dos dois aí, parece briga de garra. Parece mesmo. E aí eu perguntei para o Argel depois, acabei encontrando o Argel numa churrascaria, falei, o que aconteceu com o Mazola lá, né? Eu tenho uma excelente amizade com o Argel. Ele falou, não, cara, eu estou lutando para tirar esses jogos nas 11 horas da manhã. Ele olhou para mim e falou, pô, é difícil jogar às 11 da manhã. Eu falei, pô, então por que que tu não briga comigo? Eu estou brigando sozinho e tal. E ele tem protestado muito contra esses horários das 11 horas da manhã. Eu queria ouvir a sua opinião, professor. Olha, é cruel. E conforme a gente vai andando mais, os meses vão se passando, né? Agora nós estamos em agosto, já já vem setembro. Vai ficando cada vez pior, né? Aqui é uma região que chove muito pouco. Aqui em Mirassol está muito seco e muito quente. Então, isso atrapalha bastante o desenvolver do futebol. Você acaba ficando, tendo que aproveitar o primeiro tempo, onde você tem todas as suas forças, porque no segundo tempo o jogo cai drasticamente. Então, atrapalha tecnicamente, taticamente, né? É muito ruim, né? A gente tem conversado bastante aqui, mas é uma determinação, né? Da CBF, com seus patrocinadores, com jogos que passam na televisão, né? Eu acho que também a gente acaba tendo que entender, porque a Série C acho que nunca teve tanta visibilidade como está tendo esse ano, né? E a gente acaba ficando nesse processo um pouco refém dos horários, né? A jogar aos horários que interessam aos streams, né? Que fazem as transmissões, né? Mas a gente sempre acaba deixando o nosso, né? O nosso pontinho de protesto, porque acaba, né? Diminui muito a qualidade do jogo, né? Você procura, procura, às vezes, até se poupar um pouquinho para você aguentar os 90 minutos. As estratégias mudam, né? E isso é muito ruim. Mas, em outro ponto, a gente acaba entendendo que quem acaba patrocinando, quem acaba dando uma condição para que esse campeonato aconteça no nível que está acontecendo, também são as empresas que acabam marcando esses jogos. Eduardo, a gente tem entrevistado vários companheiros de imprensa e treinadores e a média salarial nessa Série C, para os clubes que querem chegar, tem sido de 30 mil reais. O Botafogo, por exemplo, estabeleceu um teto de 30 mil. Não é? O Criciúma, quando a gente entrevistou, o diretor disse que lá também o teto é 30 mil, se bem que agora eles pegaram bom dinheiro da Copa do Brasil, devem fazer investimentos no time. Mas, de maneira geral, a folha de pagamento aí tem sido de 500 mil reais, com teto máximo de 30 mil. O Botafogo tem uma folha muito de 19, 22 mil reais. O Mirassol foge disso, a tua folha é de 500 e o teto salarial máximo é de 30 ou é maior, professor? Não, aqui é menor. Aqui o teto salarial é bem menor. Até porque é um clube que vive de recursos próprios, não tem nenhum grande investidor. É um clube gerido, então, aqui acho que o jogador com salário maior aqui, acho que não passa de 20 mil reais. Lógico que o Paulistão muda, porque até o aporte financeiro muda, mas aqui é bem inferior às outras equipes. O César Moraes. Ô Eduardo, o Botafogo em dois anos, se não me engano, dois anos e meio, trocou, teve cinco treinadores, o Argel é o quinto treinador. Sempre que muda, que sai um, entra outro, o seu nome é lembrado. Primeiro, o Botafogo te procurou nessas intervalos de trocas aqui de treinador e por que você aceitou o desafio? Eu sei que o Paulistão é o campeonato legal, o treinador bem, fica bem visível, mas série D não. Queria que você falasse, primeiro, você foi procurado e por que aceitou o desafio do Mirassol? Acho que em 2019, acho que eu tive um contato com o Léo Franco, né, mas eu tava em meio, eu tinha alguns compromissos particulares e não deu pra atender a pronto, né, acho que foi em 2019. Eu tinha alguns compromissos que eu tinha que cumprir, né, e acho que precisava meio que de emergência atender rapidamente, eu não conseguia fazer isso, né, eu tinha, então acabou não dando certo, mas é um clube que eu tenho um carinho muito grande, gosto da cidade, próximo de Campinas, né, não vai faltar oportunidade. E o desafio do Mirassol aqui é muito pela estrutura, né, eu não vim pra cá por um campeonato, né, e pra desenvolver um trabalho como nós estamos fazendo, né, lógico que antes tinha série D, nós conseguimos resultados imediatos com acesso a uma Série C, né, e com essa mesma base levar o time pro Paulista e conseguimos novamente ser, né, o que parecia muito difícil de repetir, nós conseguimos levar a uma semifinal de Campeonato Paulista, né, então eu vim aqui atrás de um projeto a longo prazo. Lógico que a gente acabou ficando refém na Série C, da batidão do Campeonato Paulista, acabamos perdendo todo mundo, né, então a gente tá patinando um pouquinho, mas o projeto segue como na minha resposta anterior, né, a gente oportuniza meninos da base, crias daqui, a gente vai buscar jogadores desconhecidos pra você poder projetar pro mercado, né, desse mesmo trabalho a gente pôs jogadores agora no Santos, no América Mineiro, no Botafogo, né, então atrás desse projeto de você ter tempo pra trabalhar, onde o treinador tem uma tranquilidade de colocar a sua filosofia, independente do resultado, lógico que você precisa do resultado, mas não um resultado a curto prazo, um resultado mais a médio e longo prazo, pra que você possa desenvolver ideias. Então, eu vim pro Mirasol aceitar esse desafio, né, pela gestão que tem o Mirasol aqui. João Vitor, a gente vai chegando ao final da entrevista, mais uma pergunta sua, João, por favor. O Eduardo falou muito do projeto, né, muito da estrutura. Hoje, quando a gente debate futebol aqui e fala sobre centro de treinamento, a gente acha e fala muito que os clubes, os dois de virão preso são muito de um CT, e hoje o Mirasol é um exemplo disso no interior paulista, né. Eu queria que você falasse dessa estrutura, o quanto isso tá ajudando o Mirasol, e se você vê o Mirasol daqui uns três anos, dois anos, mais ou menos, numa série B de campeonato brasileiro, disputando num nível alto ali na competição, se pela essa estrutura que o Mirasol tem hoje, você acredita que isso é possível? Muito boa a sua pergunta, né, e eu te, às vezes, é pra muita gente que me pergunta isso, até respondo uma outra pergunta, né. Quem achar que é natural um time do Mirasol, uma cidade de 60 mil habitantes, sem um grande investidor por trás disso, né, é normal você chegar em duas semifinais de campeonato paulista, que vocês, como a gente aqui, sabem o quanto é difícil o campeonato paulista, né, você tá presente em duas semifinais, você tá, você tem um título nacional, que é a série D, né, talvez é um dos campeonatos mais difícil pela logística, por tudo que envolve o campeonato, você tem um título brasileiro, um acesso pra série C, né, então, quem achar isso natural ou golpe de sorte, tá errado, né, é muito do que você falou, né, a primeira semifinal do Mirasol, ela, ela vem do primeiro ano do Mirasol com seu CT, né, e a partir daí toda a condição de você gerar trabalho, de você conseguir trazer jogadores, recuperar jogadores, formar jogadores, né, então isso vai projetando o time a níveis maiores, né, o nosso projeto aqui, o projeto do Mirasol em si, é assim, tá numa série D, né, talvez pela velocidade que as coisas aconteceram aqui, né, a gente criou uma expectativa que talvez já fosse esse ano e essa expectativa ela não se acabou ainda, né, mas a gente fica sempre falando pra gente não se frustrar, né, que é importante você vivenciar a série C, talvez um, dois anos, pra você não ter aquela subida rápida e depois uma queda mais rápida ainda, né, você se estabelecer em cada divisão é importante. Então, essa estrutura, ela nos dá isso, né, é importante tudo isso que tem, são quatro campos fantásticos pra treinar e numa época que você não tem campo pra treinar porque não chove, né, então a gente sai na frente, estrutura, departamento médico, fisiologia, né, academia, então tudo isso, né, possibilita fazer bons trabalhos, né, e você levar o time a grandes resultados, então é fundamental, a gente, né, eu já tenho uma rodagem grande aí de clubes, a gente tem uma experiência muito grande e estrutura igual a que tem o Mirasol aqui, pouquíssimos de série B tem, né, pouquíssimos mesmo, né, então a gente espera que, a gente tem que fazer força pra que essa estrutura a gente consiga fazer bons trabalhos e imediatamente colocar essa estrutura, né, que a gente tem que trabalhar num cenário melhor aí do que o prato brasileiro. Professor, eu quero encerrar essa entrevista te perguntando, primeiro eu queria saber como é que tá seu pai, como é que ele tá hoje, né, saber se você tem alguma baixa pro time, o time todo tá à sua disposição, você perde alguém por cartão, DM, ou você tem todos os seus jogadores à disposição pro jogo do Botafogo, professor? Meu pai, graças a Deus, bem, no auge dos seus 70 anos, né, trabalhando ainda, né, tá no Japão, lá, onde ele é extremamente respeitado e um trabalho de quase 22 anos, né, tá, graças a Deus, com saúde e trabalhando, isso é motivo de muito orgulho, né, de um cara, né, que podia estar aposentado, descansando e tá no dia a dia, né, é um grande exemplo aí. E pro jogo contra o Botafogo, nós temos todo o elenco à disposição, né, não temos ninguém suspenso, né, vamos aí trabalhar pra fazer um grande jogo, né, embora o horário acabe sacrificando um pouquinho o espetáculo, mas fazer um grande jogo. Botafogo é uma grande equipe, né, com um grande treinador e sempre, independente de quem venceu, sempre foram bons jogos, né, a gente espera mais uma vez aí fazer mais um bom jogo, né, e desejar que tudo corra bem pras duas equipes aí. Deixar um abraço pro meu amigo Argel, né, o Argel é um amigo aí de curso, de CDF, de jogos, e tá sempre se trombando por aí, é sempre um prazer tá jogando contra ele aí. Professor, muito obrigado. Qual foi, só pra encerrar mesmo, qual foi o adversário mais difícil até agora nessa Série C pra você? Foi o Botafogo, foi o Criciúma, foi o Piranga, qual foi essa carne de pescoço nessa Série C pra você até agora, professor? Olha, nós tivemos dois jogos muito difíceis, onde a gente teve muita dificuldade, né, não sei se pelo adversário ou se pelas condições de campo. O São José, né, jogando em Porto Alegre, é um jogo atípico, né, é um jogo que foge daquilo que você tá acostumado, né, é outra velocidade do jogo, a bola tem um kick diferente, e isso nós tivemos muita dificuldade lá, né, nós perdemos o jogo dois a um, eu acho que foi o jogo, assim, mais difícil. Os outros adversários, né, todos muito iguais, né, todos, todos muito iguais, muito parecidos, muito competitivos, por isso que esse G4 ainda tá aberto, né, esse G4 ainda tá aberto pra aquela equipe que conseguir, né, uma sequência melhor de resultados, né, pra conseguir essa classificação. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua gentil atenção, foi muito generoso da sua parte nos atender, aos meninos que assessoram, que são excelentes assessores, o nosso muito obrigado, sorte, quem sabe a gente se encontre na Série B no ano que vem. Sucesso sempre, mais uma vez, muito obrigado, professor Eduardo Batista. Eu que agradeço, fica um abraço a todos aí de Ribeirão. Obrigado, professor.